Fala galera, Corinthians da Massa aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Timão. Mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. De saída do Ceará, Vina é oferecido a clubes da elite do Brasileirão e toma importante decisão sobre seu futuro. Aos 31 anos, o Meia Vina dificilmente permanecerá no Ceará para a próxima temporada. Isso porque além do rebaixamento da equipe impossibilitar o pagamento de seu salário, que é o mais alto do time, o próprio Meia não deseja permanecer no clube. Nos últimos meses, o jogador viveu uma série de polêmicas com a torcida do Vozão, sendo bastante criticado pelos torcedores, o que acabou culminando em algumas discussões verbais entre o atleta e a torcida. E sem clima para permanecer na equipe nordestina, Vina já avisou a seus representantes que deseja respirar novos ares em 2023, tendo, segundo o portal gol.com, se oferecido para atuar em alguns dos principais times do Brasil. Um destes clubes, apesar de nada ter sido confirmado pela fonte, pode ser o Corinthians já que na semana passada, o portal Torcedores comentou sobre um possível interesse do Alvinegro na contratação do Meia, que parece agradar bastante o técnico Vitor Pereira. Todavia, embora não esteja em tratativas com nenhuma equipe, Vina sabe em que tipo de equipe deseja atuar. De acordo com o Gol, o Meia quer jogar uma competição continental no ano que vem, seja a Libertadores ou a Sul-Americana. O que fará seus representantes priorizarem contatos de equipes que se classificaram para os torneios? Nesta temporada, Vina, que tem contrato com o Vozão até 2024, disputou um total de 55 partidas, marcando 12 gols e distribuindo 5 assistências, totalizando 17 participações em gols no ano de 2022. E você torcedor Alvinegro, o que acha da contratação de Vina no timão? Deixe sua opinião nos comentários.